Meus queridos, os espíritos me chamaram para esse lugar da força e pediram compartilhar um conhecimento importante e se relaciona com o futuro, porque eu sinto que o futuro está muito próximo. E há muitas previsões, muitas tradições que dizem que alguma coisa deve acontecer. Alguns chamam isso Armagedon, outros de outra maneira. Talvez vocês sintam isso. Mas agora é o período da prova para toda a humanidade. Eu lembro que nessas previsões falam que só alguns lugares serão seguros, não serão destruídos por Armagedon. E esse lugar é um desses, esse lugar escolhido e encontra-se no Cazaquistão. E o mais interessante é que esse lugar é relacionado com as civilizações alienígenas, com sírios. E esse lugar foi escolhido por pessoas que querem ajudar outras pessoas e melhorar a espiritualidade na Terra. Os espíritos que vivem aqui são muito antigos. Elas vão proteger pessoas que estarão aqui e estaremos na nova era. Essa é a mensagem que os espíritos de sírios me pediram transmitir para vocês. Não sei se vocês acreditam ou não, mas é a minha missão compartilhar o conhecimento que espíritos me transmitem.